Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Cara, quem assistiu o último vídeo que nós gravamos aqui na floresta? Floresta do túmulo satânico. Esse é o nome que a gente descobriu por essa lenda aqui. Nós voltamos aqui hoje, um dia depois daquela gravação. E como prometido, a gente voltou aqui pra jogar água benta naquele túmulo satânico que foi feito por um homem misterioso dessa floresta aqui, que se esconde nesse local. Eu vou deixar o link do vídeo anterior aqui na descrição, assiste pra vocês verem. Nós gravamos gritos vindos dessa floresta. E agora, a gente vai ali de uma vez por todas pra desvendar esse mistério e tentar acabar com essa história de uma vez por todas, fechou? Pessoal, o Jota tá aqui. Jota, é um túmulo satânico com energia muito ruim, né? Toda vez que a gente volta aqui, cara, o negócio parece que... Sempre pior, né? Pior, né? Sempre piora. Verdade. Mas vamos ver aí, vamos tentar agora fazer esse teste aí, né? Se a gente consegue resolver, né? E aqui é um local tão perigoso, pessoal, que aqui já deu até tiro de polícia. A gente teve que chamar a polícia pra ser resgatado aqui nesse local. É quando uma das gravações mais... O pior terror que a gente já passou foi aqui. Isso. De todas as gravações, cara. A polícia teve que socorrer a gente aqui. Terror físico, isso mesmo. Terror físico, né? O Jafim tá aqui também. Enfim, pessoal. Verdade, eu tô te filmando aqui. Pessoal, assim, ó. Se inscreve no canal desses meus amigos aqui, ó. Porque além deles gravar comigo, eles têm o trampo deles de individual. Cara, eles precisam desse apoio de vocês pra eles poderem seguir também aí com o trabalho deles. Então vamos pegar junto lá quem é inscrito aqui no canal Chambos. Se inscreve no canal do Jota, no canal do Jefinho. Pra dar aquela incentivada pra eles seguirem aí com o trabalho deles também, fechou? Isso aí, fortalece. O link tá aqui na descrição. Isso. Bora lá, rapaziada. Tá, ó. O Jefinho, ó. Pessoal, o Jefinho tá com a água benta aqui. Eu tava esquecendo de mostrar. Isso aqui é... Trouxe bastante que é pra... Despejar tudo no tômulo. Despejar tudo uma vez lá, né? Verdade. Tirar o que... Se tiver alguma coisa de ruim lá. Uma coisa ruim lá. Essa aqui, pessoal, pra vocês terem uma noção, é a mesma água benta que nós jogamos lá na Casa Paranormal. Sim. E vocês lembram o que aconteceu? Nós expulsamos o negócio lá de dentro, né? Pelo menos eu acho que... Porque começou a sair uns gritos do inferno, vocês lembram? Sim, sim, sim. Tá louco? Cara, foi uma coisa assim... Assustadora. Então a gente tá aqui na entrada do local. É um local, ó. Uma floresta. Vocês podem ver que não tem nada. E, cara, vamos ver se... Vamos fazer essa tentativa. Vamos ver se tá certo, né? A gente não tem certeza. Mas vamos lá. Os gritos que a gente gravou ontem aqui, pessoal, vinha daquela direção lá, ó. De lá. Não, e tem aquela trilha, né, cara? Que a gente não foi... Não, mas ali tem que ir de dia. Ali nós vamos ter que ir de dia. E tem que... Eu acho que nós temos que vir aqui no inverno, velho. Isso por aí, sabe? Porque é mais frio. E a gente consegue vir de casaco, cara. Sim. Sim. Vamos lá, cara. Vamos lá que eu tô... Eu não consegui nem dormir de ansiedade, cara, de ontem pra hoje. Porque eu tô louco pra... Talvez, sei lá, talvez a gente pode libertar... Salvar uma criança. Que a gente fez um spirit box ali. E... Parece que esse ritual satânico... Que tem uma boneca enterrada nesse túmulo que a gente vai mostrar pra vocês. Parece que essa boneca foi enterrada lá... Pra... Fazer tipo uma seita satânica pra tirar a vida de alguma criança. Um boneco de burro. Isso, um negocinho. Mas é uma boneca grande, né? Do tamanho de uma criança de verdade, cara? Um boneco em escala... Um pra um, praticamente. Uma criança. É. Mas eu acredito que esse ritual deve estar prendendo o espírito dela ali. Pode ser, Jota. Vamos lá. Peraí, então pro lado esquerdo a gente não vai. Não, não vamos pra lá. Vamos focar lá no túmulo hoje. Túmulo pro lado direito. Pessoal, os berros que nós gravamos no ouvido anterior foi lá, ó. Ontem a gente esteve aqui, a gente gravou lá, ó. Pra lá, a gente foi pra lá, a floresta termina ali, mas ali fecha o mato, mas tem um caminho. Não termina, né? Termina entre aspas. Tem umas treiras que caminham pra dentro ali e o mato tava recém amassado. E a gente, conforme foi se aproximando dos gritos, os gritos iam ficando mais longe. Como se estivesse indo pra dentro do mato da floresta, assim, ó. Cara, muito arrepiante. Eu nunca fiquei tão arrepiado na minha vida. Olha que o Vertinho viu uma cabeça. Verdade. Eu nunca fiquei tão arrepiado na minha vida, velho. Cara, aqui deve... Eu acho que deve ter bastante alma jogando aqui também. Pode ser. Pode ser que tenha bastante coisa aqui, Jota. Isso aqui pode ser um terreno de macumba. Entendeu? Cara, é verdade. Também. É lá atrás, ó. Vocês ficam ligados que tem aquele cara que anda armado aqui fazendo esses negócios aí. Ele pode chegar a qualquer momento, hein. É esse sacrifício aqui, velho. Verdade. Vamos fazer rápido esse negócio aí. E vamos sair do local. Depois, outra hora, a gente volta pra ver se deu certo. Passar um K2, fazer um Spirit Box. A intenção é só chegar lá e jogar a água benta, né? Isso. Jogar a água benta, a gente faz uma oração, tá ligado? E sair fora. É isso. Eu tô olhando pros lados pra ver se esse cara... Porque esse aqui é um lugar gigantesco, ó. A floresta vai até lá no final, ó. Pô, e se não der certo, a gente leva aquela cruz e... Eu não vou tocar naquilo ali, velho. Tem uma cruz nesse túmulo aí. Eu não vou tocar. Tem símbolo... Simbolo satânico, tudo isso aí, ó. Ó aqui, ó. Floresta segue pra lá, tudo. Isso aqui, cara, só com o drone, né, acho, pra nós poder ver tudo de cima. E olha só. Ixi, acho que levaram o túmulo, hein? A cruz, acho que eles fizeram o túmulo. Não tô vendo? Pois então, cadê? Sumiu, rapaziada. Sumiu? Ah, não, tá ali, velho. Ó, vou virar o bolo no mato. Se algum galho que caiu. Meu Deus, cara. Olha isso. Olha só, velho. Vocês têm noção de que tem uma boneca do tamanho de uma criança enterrada nisso aí, velho? Certeza que aquela boneca que ele enterrou, né? Ah, tá, com certeza tem. Cara, é assim, eu não tenho coragem de se enterrar, velho. Não, tocar nisso aí. Tinha que mandar o Jouto, o Jouto queria levar a cruz. Tá louco, Jouto? Tu teria coragem de se enterrar o moleque também, tu? Tu teria coragem de se enterrar isso aí, Jouto? Tem que ter uma pá, né? Eu queria. Claro, pra destruir essa coisa aí, velho. Não, mas a gente vai destruir do jeito certo. Ah, claro. Nós temos que ver que aquela enxada do... A força certa. A força certa. Meu Deus, Jouto. Eu tô com medo do que pode acontecer, cara. Cara, a gente tem que ter confiança, cara, de que vai dar certo. Olha só, isso aqui dá pra ver que tá tempo de enterrado, olha só, pessoal. Porque o mato já... O barro já... Eu tô nervoso. Tá sentado. Tá sentado. Choveu tudo aqui, olha só aqui, ó. Símbolo satânico tudo na cruz, olha aqui, ó. Esses símbolos, tem escritas, parecem em japonês, chinês aí, cara, sei lá. E ali tá escrito em latim, ó. É verdade. E vocês podem perceber que aqui tem o desenho da cruz invertida. É. E a cruz, ela é invertida. Ó, aqui as velas derretidas aqui, ó. A vela preta, ó. Ó, esse pentagrama é de ferro, velho. É um... Eu achei que tava desenhado. É uma prata, eu acho. É uma prata, Jota? Cara... Tu achou que tava desenhado isso aí? Eu achei que tava desenhado. Tu nunca percebeu que... Não, eu já sabia. Caraca. Cara, aquilo ali... Cara, feito a mão, aquele negócio ali, cara. Cozinha. E aí, Jafim, tu quer fazer ou tu quer que eu faça aqui? Não, vou filmar melhor do que eu. Vai lá. Segura pra mim, Jô. Deixa eu me afastar um pouco aqui. Hoje, Jafim, será que não é bom nós tomar um pouco dessa água benta, cara? Pra gente não carregar nada pra casa? Cara, verdade. Verdade. Tomar? É, tomar. Só um pouco. Pra gente se proteger. Porque a gente não sabe o que vai acontecer depois que a gente vai fazer. Ô, o que que é isso? O que que é isso? Pera aí. Cara, eu ouvi vozes, velho. Não, não. Bom, pode ser. Mas era de homem, velho. Não era de criança, não. É, não, mas isso aí eu junto com a tua voz. Tomou mesmo, Jafim? É. Toma aí, Jato. Toma, toma um pouco, cara. É bom pra gente não carregar nada pra casa. Pra tu ficar espiritualmente fortalecido. Pode tomar, pode tomar, Jato. Isso. Boa. Agora, deixa eu segurar aqui. Segura, é. Mano aí. Você vai ser forte, né? Ó, Jato. Cara, a gente sente até uma energia aqui, cara. Dá uma renovada. Pode derramar tudo ali, Jafim. Nossa, cara. Cara, se sente mais leve, cara. Enquanto o Jafim vai despejando, vamos orando aqui, ó, Jota. Vamos orando junto, Jafim, enquanto tu despeja aí. Ai, cara. Ai, cara. Tá descarregando uma energia daqui, velho. Foi tudo, Jafim? Não, mas o mais importante é que ele tá enterrado ali. Meu Deus. Vocês não tão sentindo, eu não sei se é psicológico, velho, mas parece que dá uma sensação de alívio. Eu tô me sentindo até um pouco emocionado. Sério, Jafim? Não, cara. Tá ligado? Tá meio abalado, velho? Olha o meu braço. Tá arrepiado, Jafim? Olha só. Deixa eu... Isso. Olha aí, eu tô filmando. Cara, o Jafim tá todo derrugado, velho. Ó, olha aí. Que isso? Ai, bicho. Cara, qualquer barulho que dá aqui, o cara já... Ó. Vamos fazer, vamos ter que fazer o seguinte agora. Eu acho que é o seguinte. A gente sair do local e a gente voltar... Não, não. Porque a ideia não era fazer o Spirit Box mesmo. A ideia era jogar água benta, esperar 24 horas ou até mais e retornar aqui pra ver se vai ter alguma coisa. Porque se a gente fizer esse Spirit Box, pode ser que ele nem funcionasse. Ou se funcionasse, nós iríamos ser obrigado a voltar da mesma maneira pra ver se ainda tem alguma coisa aqui, entendeu? Então, eu acho mais válido a gente sair agora do local e voltar aqui outra hora, amanhã ou depois de amanhã. A gente vê outra hora e a gente volta pra ver como é que foi o resultado, se a água benta resolveu o problema ou não. Né? Beleza. Bom, pessoal, é o seguinte. É uma lenda, assim, de arrepiar o que acontece nesse local aqui. Então, é uma história que a gente fica um pouco perdido. Ô, já vim também, no Miranda. É uma história que a gente fica um pouco perdido porque a gente não tem certeza do que é isso. A gente falou com uma coisa que estava aqui no Spirit Box, mas a gente não sabe se essa coisa ia falar a verdade pra gente. Mas, cara, pra coisa boa, ninguém ia enterrar uma boneca. Vocês concordam comigo? E tem uma boneca enterrada aqui, pessoal. Vocês acompanham os vídeos anteriores que a gente gravou aqui. Dá uma olhada aí nos históricos dos vídeos. É vídeo recente aí, de duas, três semanas atrás. E a gente flagrou isso. Então, parado do céu. Ô, bicho. Cara, eu vi, eu acho que eu vi aquele vulto lá, Jafim. Não, não, se afasta, Jafim, vem pra cá. Se afasta disso aí, cara. Eu vi, cara. Eu vi aquela coisa, Jota. Certeza. Ai, meu Deus, cara. Que isso, velho? Que isso, velho? Eu não falei pra ti que eu vi, cara. Que isso, velho? Eu não falei pra ti que eu vi, homem. Caramba, velho. Pegou fogo, velho. Cara, foi por causa da água aberta, velho. Será, velho? Claro que foi. Eu falei, ele tava se aproximando, velho. Isso, vai pegar fogo assim. Não foi, velho. Olha o chão, ele tá queimando a cruz, velho. Meu Deus, cara. Cara, do céu, foi rápido, velho. A gente acabou de jogar água. Meu Deus do céu, velho. Tá maluco, velho. Cara, olha o chão. Cara, a gente acabou de jogar água, velho. Olha o poder da água benta, velho. Cara, não vai tão perto, velho. Olha o poder da água. A gente tá pegando fogo no túmulo, Jota. Brutão fogo do nada, velho. Vem do chão, velho. Vem do chão. E tá se libertando dessa coisa daí, velho. Tinha coisa ruim, acho que a água benta deu certo. Tinha coisa ruim que se libertou. Acho que a água benta deu certo. Olha lá, tá apagando de fundo. Será da cruz, velho? Tá pegando fogo em tudo. Tiramos um negócio ruim, velho. A água benta deu certo. Certeza, cara. T tenho certeza. Deixa eu filmar isso, peraí. Cara, isso é sensacional, velho. Incrível. Isso. E olha só, o fogo tá mortando debaixo da terra. Debaixo da terra. Como é que pode, velho? Como é que pode, cara? Cara, pode sim, velho. Pode sim, porque a gente jogou algo muito poderoso aí, cara. Claro que sim. A gente jogou algo muito poderoso, cara. Meu Deus, cara. Eu tô tremendo, velho. É que a câmera aqui estabiliza, mas eu tô tremendo inteiro, velho. Agora eu me senti seguro, velho, de ter tomado aquela água. Tá vendo? Eu falei pra ti, pra não levar nada pra casa, cara. Sim, agora eu me senti... Cara, eu acho que até a gente pode, na nossa lenda, tomar esse negócio aí que sempre vai dar bom, velho. Meu Deus, cara. Olha lá. Eu vi, cara. Eu vi aquela sombra ali se aproximando, enfim. Aquela sombra aqui, tu viu, cara? Eu vi, ele tava ali, velho. Mas a hora que eu botei a câmera com a luz, ele desapareceu. Mas tu acha que ele veio pra cá ou não? Eu não sei, velho, mas logo depois que a gente se afastou aqui, pegou fogo desse negócio, velho. Cara, do céu, tá queimando tudo, Jota. Cara, do céu. Ele já tá parando, ó. O fogo tá brotando. Isso que me impressiona que o fogo brota debaixo do barro, velho. E agora ele vai terminar de queimar essa cruz inteira, cara. É verdade. Vai queimar essa cruz inteira. Ô, cara, vamos sair daqui então, cara. Pode ter alguma coisa ruim que saiu desse lugar e pode acompanhar a gente. Não vai acompanhar, não vai acompanhar porque a gente tá blindado. O cara, o cara tá blindado. Eu espero que sim, né, Jifinho? Cara, pra você ver, cara, como o bem sempre vai vencer o mal, velho. O bem sempre vai vencer o mal. Bom, a gente espera que tenha dado certo, cara. Eu acho que mais do que, que nem eu falei, Jifinho, mais do que a nossa obrigação agora é voltar aqui daqui uns dias e ver como é que vai estar essa situação. Se vão ter mexido agora, se esse cara vai voltar aqui. E a gente talvez até tentar desenterrar isso daí pra ver se tem alguma coisa ali dentro. Se queimou aquela boneca junto. Vamos ver. Fechou? Um forte abraço, pessoal. A gente vai parar o vídeo por aqui. Eu não sei nem o que falar, velho. Tô todo arrepiado. Um aí, pegou mais, velho. Cara do céu. Aumentou fogo. Não brinca, não brinca, não brinca. Pô, como se tivesse saindo outra coisa aí de dentro. Aumentou fogo, velho. É verdade, cara. Tira a luz, Jifinho, deixa eu te mostrar. Olha isso. Olha só, cara. Olha isso, velho. Cara, o palco tem que tá cheio de focos e fogo. Olha só, velho. Meu Deus, cara. Ô, cara, pra mim já deu, velho. Não, já deu. Pra mim já deu. Vambora daqui. Vambora. Tá maluco, velho. Vambora. Pessoal, a gente volta aqui outra hora e faz essa continuação pra ver se libertou o negócio. Dali, ó, nós conseguimos definitivamente salvar a vida dessa criança aí. Dessa suposta criança, né? Que era pra ser condenada através desse ritual satânico aí. Vambora. 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 Vambora.